O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria que eu retorno à igreja, que eu tenho como a igreja do meu coração, muito bom estar com os irmãos aqui, mas chega de enrolação, vamos para a Palavra de Deus. Eu tenho pouco tempo para explorar o texto, quero trabalhar com os irmãos. Convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 15, eu lerei os versos de 1 a 6. Gênesis capítulo 15, primeiro livro da Bíblia, sem grande mistério. Um texto bastante conhecido, mas um texto que falou muito ao meu coração recentemente. Talvez você que já me conhece um pouco, está acostumado, tem grande chance de eu me emocionar aqui, tá bom? Vou preparar para não ser muita novidade. Então Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Está escrito assim na Palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse, será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo privilégio do Senhor ter se revelado a nós, através das Sagradas Escrituras. Abre o nosso coração para que possamos entender essa palavra, que o teu Santo Espírito aplique em nosso coração, para que sejamos então transformados pelo teu poder. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Meus irmãos, uma das coisas que mais me impressionam na vida é a maneira como Deus trabalha de acordo com as nossas necessidades. Inclusive aquelas que são mais secretas e profundas. Aquelas que muitas vezes nós não compartilhamos com ninguém. Isso me impressiona demais. Isso me mostra que Deus existe, isso me mostra que Deus se preocupa comigo, que Ele cuida da minha vida. É uma das coisas para mim mais belas que existem. E recentemente isso aconteceu comigo, quando eu descobri que eu tinha que pregar esse texto, que eu acabei de ler para os irmãos, lá no curso que eu estou fazendo. Só tinha uma dificuldade, eu tinha que pregar em inglês. E quando eu recebi essa notícia, eu fui tomado de temor. A perna tremeu, o coração ficou angustiado, ficou ansioso. E eu falei, não vai dar certo. E eu falei, Deus me trouxe aqui, eu vou passar uma vergonha. E aí eu comecei a me debruçar no texto. E uma das coisas também que me colocou muito medo é que o professor que eu pregaria é um cara que eu tinha como referência aqui. Cara que eu lia livro dele, cara que me inspirou no ministério. Eu falei, eu vou estar diante dele e vou pregar com esse inglês meia boca que eu tenho. Mas eu fui para a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus trabalha em nosso coração. O Espírito Santo alimentou então o meu coração. Deu uma dose de reforço na minha fé. Tá certo? E me encheu de encorajamento. E eu quebrar essa, passar vergonha mesmo, mas fazer aquilo que ele me chamou a fazer. E eu quero contar uma história curta para vocês. E eu não quero ser aquele tipo de cara que tudo conta da vida dele, como se lá fora fosse melhor, né? Nada disso. Mas só porque isso de fato mexeu comigo. Então, desde quando Deus me chamou para o ministério, Ele tem começado a moldar meu coração. E eu tenho entendido que eu vou servir numa igreja local. E ao mesmo tempo eu quero auxiliar no processo de formação de outros pastores que não tenham oportunidade de ir a seminários como eu fui e como eu estou agora. E eu comecei a conversar com alguns pastores. Comecei a receber alguns conselhos. Então eu comecei a sonhar com a possibilidade de fazer um mestrado fora. De ir para Westminster. E eu comecei a sonhar e ao mesmo tempo eu comecei a orar. Porque para mim era mais do que improvável. Para mim era impossível que eu fosse aceito lá. Eu não sabia se o pastor Arival me apoiaria na decisão. Se ele não me apoiasse, eu não iria. E eu não sabia se ia ter dinheiro para ir. Os irmãos sabem como está a taxa do câmbio aí. Precisa da multiplicação mesmo. E eu comecei a orar. E eu orei por esse assunto por volta de três anos. E quando chegou a época, né, de me inscrever para o processo seletivo do mestrado, eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro, né, eu vou falar que eu sou um pouco ansioso, então já abriu a vá, abriu o processo e eu me inscrevi. Eu recebi a aprovação no mesmo dia que eu recebi minha última nota no seminário aqui. Então quando eu descobri que eu ia ser ordenado, eu quase morri do coração nesse dia. Comecei a chorar aqui no estacionamento, coisa meio de louco, né. E então eu fui aprovado. Conversei com o pastor Arival, ele falou, Léo, manda bala, vai lá. Eu falei, mas não é possível. Aí o conselho falou, nós estamos com você. E aí Deus mandou o dinheiro de maneira impressionante. As fronteiras estavam fechadas. O presidente de lá liberou visto emergencial para estudante. Aí eu fui olhando e falei, rapaz, parece que tu é ir nesse negócio mesmo. Parece que Deus está me conduzindo para esse processo. E aí só aqui já dá para você entender a maneira que Deus fez muitas coisas e que isso de uma certa forma, e na verdade de uma maneira muito poderosa, me encorajou para ver que ele estava confirmando os passos que eu e minha esposa nós estávamos dando. Mas mesmo depois destes acontecimentos, muitas vezes eu me pego duvidando que Deus vai prover para mim lá, para minha esposa. Eu me pego duvidando que Deus vai me capacitar a fazer as coisas que Ele me levou lá para fazer. Está vendo a loucura? Está vendo como a minha fé é uma fé frágil? Está vendo como eu estando aqui, sendo um pastor, eu sofro de problemas de fé como você sofre? E isso me deixou muito mal. E eu me pego ainda e eu tenho certeza que eu ainda vou fazer, vou cometer esse erro de novo no futuro. Eu tenho certeza que daqui para frente ainda vou me pegar diante de desafios e vou falar assim, agora chegou o fim da linha, não é mais para mim. Mas é nessa hora que esse texto me ajudou de maneira profunda. É nessa hora que o exemplo de Abraão, os acertos e os erros de Abraão foram usados por Deus para nutrir meu coração. E para entender um pouco, eu quero que a gente entre no contexto, que a gente entenda que momento da vida de Abraão que ele estava, para a gente possa ter uma ideia melhor do que estava acontecendo. Então, Abraão tinha entre 75 e 85 anos. A gente não consegue precisar muito bem quando Gênesis 15 aconteceu. A gente sabe que foi depois do chamado e que foi antes dos 85 anos. Então, ele já tinha andado bastante. Ele, resumindo, ele não era uma pessoa nova. Ele não estava na flor da idade. Ele já era, no nosso padrão de hoje, ser um idoso. Teria carteirinha para estacionar, pegar ônibus de graça, essa coisa toda. E a gente sabe que em Gênesis 12, Abraão foi chamado por Deus. E aqui eu vou falar Abraão, não vou falar Abraão. Vou só para intercambiável aqui. Abraão foi chamado por Deus e ele responde com fé. Abraão, ele era politeísta. Ele ouve a voz do Deus único e verdadeiro e ele responde. Isso é fé. É uma fé que eu não tenho. É uma fé que várias vezes que Deus manda fazer uma coisa, eu dou uma balançada. Abraão respondeu. Você não pode falar que Abraão tinha uma fé fraca e não madura. Abraão, ainda assim, você vê um homem maduro. E Deus, quando chamou Abraão, Deus não deu coordenada do GPS, Deus não deu nem ideia para onde ele ia, mas Deus prometeu que ele seria uma grande nação. E grande nação pressupõe um grande território geopolítico, pressupõe quantidade de pessoas. Então Deus prometeu terra e descendência. Abraão, duas coisas que Deus prometeu a Abraão, mas não falou como que ia acontecer. Só falou, vai. E aí, quando chega em Gênesis 14, Abraão cometeu um erro, que ele levou Ló, o seu sobrinho. Era para ele sair da parentela, mas ele levou Ló, o seu sobrinho. A gente vê que Ló dá bastante trabalho para Abraão. Todas as confusões ali no começo, é Ló que está no meio. Em Gênesis 14, Abraão vai e age como um rei. Abraão monta um exército e vai para a guerra contra quatro reis para resgatar o seu sobrinho. Abraão vence essa guerra, no poder de Deus, liberta o seu sobrinho. E esse Gênesis 15, então, ele é exatamente depois desse contexto. Abraão recusa a oferta dada pelo rei de Sodoma, uma espécie de um galardão. Ele recusa aquilo que seria o pagamento de um mercenário, porque ele confia em Deus como seu provedor. É esse homem que a gente está falando, é esse homem que está aqui em Gênesis 15. Ponto. Vamos falar um pouco agora sobre fé, e essas coisas vão se conectar em algum momento. A gente sabe que a fé, ela é algo dado por Deus. Ela não é algo que nasce naturalmente no nosso coração, ela nasce sobrenaturalmente. A gente sabe, então, que Deus dá a fé àqueles que Ele elegeu. Só que uma coisa, que se você olhar para a sua jornada cristã, a fé que você possui hoje, é bem provável que ela seja maior e melhor, mais madura do que a fé que você possui no começo da jornada. O que isso indica para a gente? Que quando a gente recebe a fé de Deus, essa fé, ela não é madura e perfeita. Ela não está completa. A fé é algo que Deus vai desenvolver ao longo da nossa vida. Ao longo da jornada da nossa existência, Deus vai trabalhando em nós, através de circunstâncias, pessoas, sofrimentos, alegrias, e vai fazendo com que a nossa fé seja amadurecida. E aí, eu quero dar um exemplo a vocês, que a gente consegue ver aqui que Abraão tinha uma fé madura, quando ele obedece a Deus no seu chamado. Mas aqui, em Gênesis 15, a gente vê Abraão duvidando um pouco da promessa que Deus tinha dado. O senhor não me deu descendência. O senhor já tinha prometido. Ele não fala isso, mas está subtendido. Então, existe uma crise de fé. E o que eu quero trazer com isso? Pode parecer aleatório isso aqui, tá? Mas a minha esposa, ela tem um método que ela controla o meu peso. Tá certo? Então, como que a minha esposa sabe se eu estou acima do peso ou não? Quando ela tenta me dar um abraço e ela não consegue fechar os dedos. E nesse exato momento, ela não está conseguindo. É. E ela me avisa, fala, ó, não está dando para te abraçar, nós temos um problema. Agora, o que que isso significa? Isso significa que ela está tentando abraçar algo que é muito maior do que ela. No caso, só maior. Vai falar, Léo, o que que isso tem a ver com a fé? Isso tem a ver com a fé que a nossa fé, ela, de uma certa forma, conforme a gente vai amadurecendo, parece que a gente vai conseguindo se agarrar mais em Deus. Parece que vai chegando uma hora na nossa vida que eu falo assim, a minha crença está coerente com as circunstâncias que eu vivo. Só que o que acontece? Quando a fé parece que ela agarra a Deus, ela percebe que tem coisa passando pelo meio do dedo. Ela percebe que é algo muito maior do que ela. E ela percebe que ela precisa de mais fé. Então, esse método de controlar o peso da minha esposa é mais ou menos a ideia da fé tentando abraçar a quem Deus é de maneira completa. Só que quando a fé se depara com aquele que é incontível, aquele que é infinito, ela percebe que ela é imperfeita. E ela percebe que ela precisa ser mais desenvolvida. E aí é nessa hora que eu consigo entender um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 24, em que Jesus falando com um pai que queria que seu filho fosse curado, o pai, Jesus pergunta pro pai, você crê? E ele fala, eu creio, me ajuda com a minha falta de fé. Mas peraí, eu creio ou eu tenho falta de fé? Aí como diria um professor meu, Abergurno, sim e sim. Eu creio e eu tenho falta de fé. Eu sempre vou ter falta de fé até que eu morra ou até que Cristo venha. Então é nesse contexto de fé que Abraão se encontra. Uma fé que está começando a se encaixar com Deus, mas que começa a perceber que tem algo muito maior do que ele não consegue entender. Então eu quero conversar com vocês sobre as crises na jornada da vida. As crises na jornada da vida. Você é um ser único com uma vida única, com uma vocação única. Deus te deu uma vida só. Deus te deu uma vocação profissional. Se você é casado, Deus te deu a vocação de ser marido ou de ser esposa. Se você é pai, se você é mãe, ele te deu a vocação da paternidade, da maternidade. Isso significa que ao longo da execução, enquanto você estiver tentando exercer essas funções que Deus te deu, você vai ter crise. Você vai ter crise profissional porque você vai chegar uma hora e falar assim, não é pra mim. Eu não dou mais conta. Você vai ter crise conjugal porque você fala assim, eu sou um péssimo marido. Eu não consigo atender as necessidades da minha esposa. Eu olho pra Efésios e eu falo, não dá, Jesus Cristo é um padrão que não dá pra mim. A esposa olha pro marido e fala, eu não consigo ser assolidador e dono, eu não consigo ser submisso. E essa fé começa, essa crise começa a acontecer. E os pais olham pros filhos e falam, eu não consigo educar essa criança. Eu não consigo ser um bom exemplo. Mas o ponto é, Deus te deu essas coisas. da mesma forma que Deus prometeu coisas a Abraão, da mesma forma que Deus estava conduzindo a Abraão. E eu quero que o exemplo de Abraão sirva pra essa jornada que eu e você estamos vivendo. E lá no final eu volto nesse ponto. Então, nas crises da vida, eu pego aqui o primeiro verso, a gente vê um encorajamento divino. Então, Deus chega pra Abraão, simplesmente assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Abraão estava numa posição difícil. A Bíblia não fala o que estava passando no coração dele. Mas Deus sabe. A Bíblia não revela quais eram os medos de Abraão. Mas Deus sabe. Então, Deus começa a falar com Abraão logo depois dos ocorridos de Gênesis 14, a guerra com os quatro com os quatro reis. E a primeira coisa que a gente pode notar aqui é que a palavra do Senhor veio a Abraão. Essa é uma expressão usada pra indicar sempre a operação profética de Deus. Então, Deus se comunica dessa forma com os profetas. Então, aqui apontando um ofício profético de Abraão, trazendo a importância dele dentro do contexto bíblico, dentro da história da redenção. O conteúdo dessa visão, o conteúdo disso que Deus revela a Abraão, nos dá indícios dos medos que Abraão estava sentindo. Então, Deus fala pra Abraão, né, não temas. Se é não temas, ele estava temendo. Se ele não estava temendo, não precisava falar. Não temas. E essa é uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento, que normalmente essa expressão introduz o que eles chamam de oráculo de salvação. É Deus falar assim, não temas e eu vou providenciar a solução. Não temas porque eu estou contigo. E aí Deus começa a dar a Abraão os motivos pra ele não temer. Começa a encorajar Abraão pra que ele pudesse trabalhar. E quando a gente vê Deus falando, ele fala assim, eu sou o teu escudo. Isso indica que provavelmente Abraão estava temendo a retaliação desses quatro reis que perderam a guerra. Era muito comum nesse período, perde a guerra, se arma mais forte e volta pra derrotar o inimigo. Então Abraão estava temendo. Fala assim, olha, se essa guerra acontece, eu posso morrer e eu não verei as promessas de Deus cumpridas. Eu posso morrer sem ter descendência e sem terra. Aquilo que Deus prometeu pode não acontecer na minha vida, olha aqui a crise da fé, porque esse povo pode me retalhar. Eles podem vir de uma maneira mais forte. Mas Deus fala, eu sou o teu escudo e eu não sei você, eu sou um pouco ansioso. A minha esposa pode discordar, é só um pouco, mas eu não gosto de esperar, não gosto de fila, não gosto de trânsito, me dá uma agonia danada, é ruim demais. Eu roubo minhas unhas, é um exemplo terrível. Mas quando a gente olha aqui Abraão, eu quero que você se coloque no lugar dele. Foi prometido descendência pra esse homem. Ele tinha 75 anos. E eu tive essa luta na minha vida de esperar um filho. Você quantos dias, você espera um mês pra ver se vem. E esse homem não recebeu. E a gente não sabe quanto tempo, se um ano, se dois anos, e esse homem esperando. Então essa crise começa, ele tava desde gêneros 12 esperando esse negócio cumprir. E eu fico imaginando ele se olhando, não tinha um espelho como o nosso, mas ele olhava assim, não sei não, de onde virá essa descendência. Mas, imagina como esse homem poderia estar angustiado com essa situação. Imagina que em Gênesis 15, tudo que Deus tinha prometido, nada tinha acontecido. Nada tinha contribuído pra que Abraão tivesse assim, ah, beleza. Ele prometeu um monte, me deu 1%, mas ele já deu alguma coisa, nada tinha acontecido. E aí, Deus promete, o seu galardão será sobremodo grande. E é? E como que vai ser grande? Se eu só tô indo ladeira abaixo? E aí, como que Abraão reage a essa visão? Abraão reage com uma reclamação. Olha os versos 2 e 3. respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damaceno Eliezer. Abraão olha pra Deus e fala assim, o que pode ser tão grande se eu não tenho o herdeiro que o Senhor me prometeu? Abraão parece estar falando assim, eu não me importo com coisas materais se o Senhor não me der as suas promessas. Eu não me importo com qualquer coisa que aconteça na minha vida se as suas promessas não forem concretizadas. O que o Senhor está querendo me dar tanto se o meu herdeiro é esse escravo que nasceu na minha casa? E aqui quando a gente olha no Antigo Testamento era possível que um escravo fosse herdeiro de uma família sem filhos. A infertilidade no Antigo Testamento tinha uma conotação de julgamento divino. Então quem era infértil Deus está pesando a mão. Quando a gente olha em Gênesis todos aqueles homens as famílias que foram abençoadas por Deus elas prosperavam financeiramente e se multiplicavam em descendentes. Quando Abraão olhou para a situação dele nada disso estava dando certo. Ele falou assim rapaz eu já viajei sei lá quantos quilômetros se ele tivesse o Apple Watch lá contando os passos dele já tinha estourado a memória quantos passos esse cara tinha dado como que estava essa situação e nada estava se concretizando ele falou vai ser um escravo meu herdeiro então Abraão ele nos dá um exemplo de fé ele nos dá um aspecto muito importante porque ele se preocupa com as promessas de Deus ele não se questiona ele não está preocupado com coisas materiais mas Abraão está aqui numa situação muito difícil e aí eu quero falar para os irmãos que a nossa fé ela é provada é na arena do sofrimento é no meio das dificuldades quando tudo vai bem é até mais fácil ter fé é fácil confiar na providência divina quando todo mês cai o cheque na tua conta lá de 10 mil reais 20 mil reais quando você ganha sei lá quanto é fácil confiar na providência divina quando você não tem preocupações materiais agora e quando você está desempregado e aí aquele velho ditado Mar Calmo nunca fez marinheiro bom e para Deus Deus prepara os marinheiros dele do jeito certo é sempre sob medida mas Abraão nos dá aqui uma lição muito importante para a vida cristã Abraão nos mostra que existe uma maneira correta de nós colocarmos os nossos anseios as nossas angústias diante de Deus Abraão nos ensina que é através da oração é através do diálogo homem Deus que nós apresentamos os nossos medos que nós apresentamos as nossas questões quando Abraão ele começa a falar ele fala assim o senhor não está me dando mas Abraão não deixa de respeitar Deus Abraão nos dá um modelo perfeito ele chama de senhor Deus ele se referencia a Deus como Deus da aliança ele se coloca na posição de um servo diante do seu senhor do seu dono Abraão sabe a posição dele mas ele sabe também entregar o pedido ele também sabe colocar diante de Deus e aqui o nosso irmão João Calvino ele escreveu o tema que ele mais escreveu na história dele provavelmente foi sobre oração Calvino nos fala sobre o seguinte sobre oração é portanto pelo benefício da oração que nós alcançamos aquelas riquezas que estão armazenadas para nós com o Pai Celestial palavras falham ao tentar explicar quão necessária a oração e em quantas maneiras o exercício da oração é proveitoso Abraão nos aponta e Calvino resume dessa maneira como oração é importante na nossa vida como nós precisamos nos colocar diante de Deus a maneira como Deus espera com que nós nos acheguemos a ele para que ele nos abençoe com coisas que ele escolheu nos dar através da oração Deus sabe o que se passa no seu coração mas quem precisa da oração não é Deus é o seu coração é o seu coração que precisa se abrir diante do seu Criador e é isso que Abraão está colocando para nós de uma maneira tão bela através da sua vida e aqui uma pequena observação eu não sei você mas eu acredito que boa parte dos que estão aqui e eu me incluo nesse time nós somos prontos a reclamar com os outros sobre as circunstâncias da nossa vida a gente é muito rápido em virar para o outro e reclamar da situação mas dificilmente a gente reclama da maneira adequada diante de Deus então eu reclamo diante daquele que é uma criatura como eu aquele que é impotente para me ajudar e eu esqueço de buscar o meu Criador o meu Resgatador aquele que pode me auxiliar no momento de dificuldade aquele que pode me auxiliar no fundo do poço aquele que pode me auxiliar quando eu cometo os mais graves pecados e delitos e a beleza na maneira como Deus desenvolve a nossa fé é que ele conhece os nossos limites Deus sabe até onde você consegue ir ele não te dá uma circunstância maior do que seja maior do que suas forças maior do que aquilo que ele deu para você maior do que o poder que o Espírito Santo está derramando sobre a sua vida Deus sabe como te conformar e aí como que Deus reage a essa situação a essa reclamação Deus reage com uma promessa olha o verso 5 então conduziu até fora e disse olha para os céus contra as estrelas se é que o podes e ele lhe disse será assim a tua posteridade aqui tem uma coisa interessante que Abraão não vai embora desse diálogo de mãos vazias e aqui eu não sei quanto os irmãos sabem mas Abraão ele era antes de ter respondido ao chamado ele era um adorador da lua ele era um estudioso de astros Abraão conhecia daquilo teoricamente conhecia daquilo que estava nos céus e normalmente a gente tem a tendência a achar que o conhecimento que nós temos na vida vai nos colocar numa posição exaltada diante de Deus o nosso conhecimento nos humilha quando Abraão é colocado diante das constelações que ele conhecia e Deus fala conta se é que você pode ele fala você não dá conta de contar o que eu fiz Abraão é confrontado com um Deus que reina soberanamente que é o Deus criador que é o Deus que chamou e que é o Deus que está trabalhando na vida dele diante disso Abraão fica sem reação diante de Deus o nosso conhecimento de nada serve e Deus dá uma promessa improvável ele fala será teu filho o gerado de ti quando você olha a circunstância fala é tudo para dar errado e Deus fala não vai dar certo porque sou eu quem farei não é a tua força a gente vai ver que no futuro ele vai esquecer dessa fala ele vai tentar dar um jeitinho mas é Deus prometendo para ele que ele o criador o sustentador o provedor faria isso na vida dele e aí como que Abraão responde a Deus aí a gente chega no nosso último ponto aqui do texto às vezes diante de Deus ao mesmo tempo que às vezes a gente tem que reclamar às vezes a melhor resposta para Deus é o silêncio e aí o verso 6 diz assim e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça eu não sei quantos de vocês aqui gostam de futebol ou não mas em 2005 a gente teve um evento bastante interessante quando o Pelé tido por muitos como o maior jogador de todos os tempos de futebol deu uma declaração em rede nacional que o Romário deveria se aposentar o Romário um dos melhores atacantes que o Brasil já viu e que o mundo já viu com certeza o jogador mais importante da Copa de 94 diferente do Pelé Romário é bom com as palavras o Pelé não é um bom articulador mas o Romário é a gente pode discordar do conteúdo mas o baixinho sabe da resposta e o baixinho deu a resposta em rede nacional com a frase que ficou famosa o Pelé calado é um poeta e diante dessas frases de sabedoria aqui do Romário dá para extrair algo o fato que muitas vezes a melhor coisa que a gente pode fazer diante de Deus é ficar sem silêncio é simplesmente aceitar o que ele fala é simplesmente aceitar quem ele é e a maneira como ele age é simplesmente não mais reclamar entendi está respondido então no clímax do texto a gente ouve o som do silêncio no ápice da história a gente ouve o som do nada e a bíblia nos ajuda a entender essa realidade ele creu e isso lhe foi imputado como justiça a gente sabe que a justiça é algo que foi conquistado por Cristo e atribuído ao seu povo a gente sabe que Abraão então ele não tem mérito nessa fé ele não tem mérito nessa justiça mas a ideia do creu é que Abraão foi desenvolvendo uma confiança em Deus ao longo da sua vida assim como você faz e assim como eu faço através da ação do Espírito a gente vai desenvolvendo essa relação de confiança cada vez maior em Deus e aí eu quero que os irmãos tenham claramente que não existe nada de especial na fé de Abraão não existe nenhum poder excepcional nessa fé nessa fé de Abraão ela não era um salto no escuro ao mesmo tempo ela não era algo miraculoso e poderoso que bastava ele simplesmente acreditar e tudo aconteceria essa fé essa crença que ele teve em Deus foi algo desenvolvido pela experiência íntima uma experiência relacional com Deus e de vivência de acordo com as palavras de Deus e tudo isso só foi possível porque Jesus Cristo viveu uma vida de justiça na terra isso só foi possível porque Cristo morreu no meu e no seu lugar isso só foi possível porque o Espírito Santo foi enviado para que essa fé fosse nos dada e para que a justiça de Cristo fosse aplicada em meu e no seu coração Abraão serviu um Deus que trabalhou por ele ao longo da jornada da vida apesar das crises da fé como eu disse no começo todos nós temos uma espécie de chamado chamado não é algo a vocação não é algo exclusivo do pastor do missionário cada um tem a sua vocação cada um foi vocacionado por Deus para exercer uma função dentro dessa desse mundo caído dentro dessa realidade que nós vivemos atualmente eu falei que você possui uma vocação profissional uma vocação relacional marido mulher e por aí vai filhos e considerando essa vocação considerando essa jornada de vida que Deus te deu e eu quero que você pense sobre essa jornada que Deus tem te dado porque considerando a sua vida eu não sei quais são os seus medos eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado atualmente e eu não sei quais são os desafios que você enfrentará no futuro o que que eu sei eu sei que você tem medo assim como eu tenho medo eu sei que você enfrenta adversidades assim como eu enfrento adversidades e eu sei que você enfrentará desafios futuros assim como eu terei que enfrentar desafios futuros mas eu também sei que o mesmo Deus que chamou Abraão te chamou eu sei que o mesmo Deus que chamou Abraão me chamou eu sei que esse Deus que desenvolveu a fé em Abraão é o Deus que está trabalhando para desenvolver a sua fé é o Deus que está trabalhando no seu coração através das circunstâncias e das pessoas para que essa sua fé seja amadurecida para que você possa enfrentar aquilo que virá na sua vida Deus tem coisas maiores e não no sentido da prosperidade aqui mas Deus tem coisas maiores para você enfrentar Deus tem coisas para te dar dentro do reino dele Deus quer usar a sua vida na propagação do evangelho Deus quer usar a sua fé assim como ela está para que ela seja cada vez mais madura para que ela seja cada vez melhor e para que você seja um instrumento nas mãos dele o mesmo Deus que chamou Abraão te chamou ele está te conduzindo aquele o mesmo Cristo que foi aplicado a justiça dele em Abraão é a justiça que está aplicada em você por isso que você tem acesso a Deus por isso que você pode orar a Deus colocando o seu coração diante dele colocando os seus medos diante dele clamando por força diante das adversidades clamando por sabedoria para enfrentar os desafios futuros por causa dessas verdades meus irmãos coloque diante de Deus as suas reclamações se arrependa também dos seus temores se arrependa do quanto você não tem orado se arrependa do quanto você não tem confiado nesse Deus mas coloque diante de Deus se volte para Deus chore diante de Deus Deus sabe o que você está passando mas o seu coração precisa desabafar com o Criador assim como Paulo escreveu aos filipenses não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça que Deus continue os abençoando que Deus os sustente fortaleça a sua fé aprimore a sua fé que você se agarre nele em oração e que você seja usado na expansão do reino vamos orar pai a tua palavra foi lida foi exposta nós clamamos ao senhor usa-nos nós clamamos ao senhor perdoa-nos pelas nossas falhas pelos nossos temores perdoa-nos pois não temos confiado no senhor perdoa-nos pois muitas vezes olhamos para as circunstâncias e nos esquecemos de que o senhor é o nosso criador o nosso sustentador aquele que nos deu a fé aquele que cuida de nós age em nós através do teu santo espírito conduza-nos a uma vida de intimidade com o senhor conduza-nos a ter uma fé cada vez mais madura uma fé que se agarra no senhor uma fé que deseja ser cada vez mais aprimorada uma fé que não fuja daquilo que a bíblia tem proposto para ela nos ajuda senhor somos fracos somos desesperadamente necessitamos de ti nos ajuda é no nome do teu filho Jesus Cristo aquele que é a nossa justiça aquele que morreu por nós e aquele que intercede por nós que nós oramos e agradecemos amém agora meus irmãos convido amém 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 Obrigado.